Beleza pessoal, vou apresentar para vocês aqui mais uma linda peça concluída. Trata-se de uma faca para bushcraft, sobrevivência, trabalho para quem gosta de acampar, de pescar, caçar. É uma faca que eu fiz, modelo é meu mesmo, desenho meu. O cliente pediu que eu fizesse o passador de cinto convencional. E esse sistema aqui, que diz ele que é para pôr no colete balístico. Vamos lá para a peça. A bainha é couro de búfalo. Olha aí pessoal, trata-se de uma faca para bushcraft, uma faca de serviço pesado, 6mm de dorso, aço 5160. A têmpera parcial, a linha de têmpera, possui um grip no dorso, cabo full tang, a madeira é o roxinho. Possui dois furos para estar amarrando, se for necessário, para estar cortando algo fora do alcance da mão. É uma faca que possui um dorso pessoal, eu deixei o dorso bem robusto para servir de batone. Você pode colocar em cima de alguma coisa e bater, para cortar algo mais duro, mais difícil. É um passador de fiel. A fiação, não precisa nem falar, né? Está ok? Olha aí. Ah, tem o quebrador de arame. Está bom? Pessoal, para quem quiser estar adquirindo uma peça dessa ou qualquer outra peça que eu tenha feito, eu vou deixar o link azulzinho, no Facebook vai ficar acima e no YouTube vai ficar logo abaixo. É só vocês clicar no link lá que vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp. Está ok? Pode mandar mensagem, fica à vontade que eu respondo a todo mundo. Está ok? Fica todo mundo com Deus e beijo no coração de todos. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.